Esse daqui é o mapa mundial dos animes, e cada território é dominado por algum personagem. E hoje vai ser o dia que os protagonistas de anime vão brigar por territórios. Um vencedor domina o território do perdedor, e o perdedor é animinado. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro protagonista do nosso modo dominação a atacar. E no caso caiu o Jill Brando, de Jojo. E essa flecha vai decidir o lado que o Jill vai atacar, que no caso caiu pra direita. O Jill tá aqui, se ele for pra direita ele se encontra com o Luffy. Então teremos Monk de Luffy versus Jill Brando, que por algum motivo tá pegando fogo. E está valendo a luta, que isso, os dois já correu muito um pra cima do outro, com o Jill Bandro ali sur... Nossa senhora, não sei nem falar o nome do cara, mas ele tá combando o Luffy. O Luffy tá batendo bastante também, mesmo no nosso amigo pegando fogo. E bom, rapaziada, eu acho que essa luta quem vai ganhar é o Jill, que na minha opinião o Jill é um pouquinho mais forte do que o Luffy. Mas será que vai ser diferente? Comenta aí pra quem vocês estão torcendo, tá? O Luffy se transformou. O Luffy se transformou na Guia Second. E o Jill tá correndo atrás dele. O Jill continua batendo no Luffy, o Luffy agora tá reagindo. O Luffy tá batendo no Jill também. Tá, o Jill vai atrás, ó, o Luffy também não foge, ó, o Luffy comba. Que isso, o Luffy tá combando, o Jill, o Luffy tá bem mais rápido. Talvez essa seja a virada do Luffy. Que isso, os dois estão se batendo bastante. O Luffy vai cair. O Luffy caiu no buraco. O Jill foi atrás. Tá, os dois estão se batendo bastante ainda. E ninguém é derrotado. Meu Deus, essa luta vai ser eterna, que isso? Jill Brando mesmo pegando fogo ganhou do Luffy. O nosso amigo Monkiri Luffy é eliminado. E agora todo esse território aqui se tornou do Jill. Antes de tudo, você que tá assistindo esse vídeo, eu desafio você a comentar qual personagem você acha que vai ganhar esse modo dominação. Eu, particularmente, tô torcendo pro Goku, porque ele é meu favorito. Mas quem será o vencedor? Comenta aí, eu quero ver quem vai adivinhar. E agora vamos lá pra segunda rodada e vamos ver qual vai ser o protagonista que vai atacar. Ai, vai cair ele. E não, caiu ele. Caiu o Deco. E o nosso grande amigo Deco resolveu fazer a sua investida pro lado esquerdo. E na esquerda do Deco não tem ninguém. Então vamos tirar a flecha mais uma vez e torcer pra cair em algum lado. E dessa vez caiu na direita e pra baixo. E na direita e aí pra baixo tem o Jill Brando. Até porque se vir assim pra direita e um pouco pra baixo, você cai no território do Jill. Então teremos Deco com seu ano foral versus Jill Brando, com seu stand. Então vamos para mais uma rodada do nosso modo dominação. E pelo visto nenhum dos dois quer lutar, né? Até porque eles não tem... Ah, começou, começou a luta. Começou a guerra, rapaziada. Deco versus Jill Brando. Eu já vou falando pra vocês que meu favorito é o Deco, tá? Mas eu acho que o Jill é um pouquinho mais forte. E vai lutar, filho. Não vai ter folga, não. Vai lutar, Deco. Aí, ó. Os dois voltou a lutar. Os dois voltou a lutar, rapaziada. Mas eles voltam e param. Eu acho que eles não gostam muito de lutar. Os dois devem ser amigos. Beleza, agora eles começaram a lutar de verdade, rapaziada. Com o Jill Brando... Que isso? Combando o Deco. Ele tá combando o Izuku Midora. E o Izuku Midora nem reage. Tá, ele tá batendo agora. Essa é a volta do Izuku Midora. Será que o Izuku Midora vai conseguir virar essa batalha? Eu não sei, galera. Mas tá ficando cada vez mais épica que os dois se batendo muito. Vamos lá, rapaziada. Saiam na porrada. Essa é a alegria do povo brasileiro. Todo mundo quer ver vocês lutando. Então lutem, lutem, lutem. Os dois continuam se batendo bastante e parece que nenhum dos dois tá tomando muito dano. Que isso? Que isso? Que isso? Ele ativou o stand e derrotou em uma só. O Jill ativou o stand e derrotou em uma só. Em uma só. Que isso? Infelizmente, o Izuku Midora está eliminado e agora todo esse território aqui é do Jill. E desse jeito, o Jill Brando se tornou o protagonista que mais tem território do mundo dos animes. Ai, ai, ai. Ele tá perto do Goku, rapaziada. Será que dessa vez teremos Jill Brando versus Goku? Eu não sei, mas vamos ver qual vai ser o próximo protagonista a atacar. E no nosso caso, vai ser o querido Naruto Uzumaki. E o primeiro ataque do Naruto Uzumaki vai ser pro lado direito inferior. E só tem como o Naruto lutar contra o Asta. Então teremos Naruto Uzumaki versus Asta. Que está valendo a luta. Que os dois briguem, filhos. É, e pelo vício... Ah, estão brigando sim, estão brigando sim. Estão brigando sim com o Asta batendo muito no Naruto. E que isso, olha o Naruto combando o Asta. Naruto virou, virou, virou. Naruto virou. Naruto tá usando aqui o seu modo Kyube. Tá usando o seu manto de chakra e batendo muito no Asta. Que isso, o Asta se transformou. Agora tá os dois transformados e lutando. Que isso. Olha o Asta batendo muito no Naruto. Mas o Naruto também continua combando o Asta. Eu acho que o Asta tá batendo mais, hein. Que isso. Mas o Naruto é mais rápido. Que isso. Kurama, Kurama. A Kurama tá explodindo o mapa, rapaziada. O Naruto virou a Kurama. Olha o Asta ali, olha o Asta. Nossa, a Kurama tá arrebentando com o Asta. E ela regenera ainda. Tá, eu não tô enxergando o Asta. O Asta tá ali embaixo, como vocês podem ver. E a Kurama tá aqui em cima. Ó, o Asta tá tentando subir pra derrotar a Kurama. E ela só esperando. A Kurama tá indo pra cima do Asta, eu acho. Ela tá girando de uma forma bem doida. Eu acho que ela não tá conseguindo chegar até o Asta. Eu vou dar uma mãozinha pra ele. Aí, ó. O Asta tá subindo, ó. E a Kurama já tá explodindo tudo de novo. Ela errou, a Bijudama acertou. Meu Deus, eu acho que a Kurama vai ganhar essa luta, rapaziada. Nossa, ela explodiu tudo de novo. Eu vou ajudar o Asta a sair. Bom, o Asta saiu. Nossa, olha o Asta indo pro soco. Ele tá indo pro mano a mano com a Kurama. Beleza, agora os dois tão se batendo bastante. E a Kurama tá apanhando. Que isso que a Kurama tá apanhando, rapaziada. O Asta tira muito a vida. Que isso, a Kurama explodindo tudo de novo. Tá, a Kurama reagiu agora. O Asta tá batendo nela ainda. A Kurama tá perdendo vida. E a Kurama agora não tá nem reagindo. Ela não tá conseguindo soltar a Bijudama. Será que o Asta vai vencer a Kurama? Ó, a Kurama explodiu mais um. Olha da onde o Asta tá acertando ela. Eu acho que a Kurama vai ser derrotada, rapaziada. Olha a vida da Kurama. Olha a vida, foi derrotada. Foi derrotada. O Asta derrotou a Kurama. Asta conseguiu vencer do Naruto com o manto de raposa de nove caudas. E desse jeito o Naruto está eliminado. E agora todo esse território é do Asta. Restando apenas Goku, Saitama, Asta e Jill. Quem será o grande vencedor desse modo dominação? Bom, eu não sei. Mas eu quero muito ver o Goku e o Saitama lutando. Então, por favor, caia em algum dos dois e caiu no nosso amigo Jill Brando. E o Jill Brando vai para outra luta para o lado direito e pra baixo. E no caso não tem ninguém. Então vamos girar a flecha mais uma vez e ver o lado que ela vai cair. Caiu pra cima e na direita. Pra cima e na direita tem o Goku, rapaziada. Então teremos Goku versus Jill Brando. Quem será o vencedor? Tá valendo a luta com o nosso guerreiro Saitama. Não querendo lutar, na real os dois não tá querendo lutar. Tá, começou. Começou a luta. Começou a luta e os dois estão se batendo muito. Quem será que vai vencer? Jill Brando ou Goku? Meu Deus do céu, eu acho que vai ser o Goku. Eu já falo, sou fanboy. Que isso? O Goku se transformou. Tá explodindo tudo. Tá, agora começou a bliga de explosão. Só Kamehameha no Jill. O Jill tenta chegar perto e o Goku solta muito Kamehameha. Tá, vamos ver se o Jill vai conseguir enrotar boa. Jill Brando já usou o seu instante. O Goku continua atacando. O Jill tenta chegar perto, mas o Goku não deixa. O Goku tá soltando muitos Kamehameha e o Jill não consegue... Que isso? Só um! Só um soco foi o suficiente pro Goku virar Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2 versus o Stand. Que isso? Versus... Que isso? 3. Super Saiyajin 3 agora, rapaziada. Agora é porrada. Agora o Goku tá bravo destruindo tudo. Meu Deus, God. Goku virou God. E será que o Jill vai vencer, rapaziada? Não sei, mas o Goku virou God. Tá, os dois estão se batendo bastante aqui. E que isso? O Goku venceu. O Goku God venceu. Goku Super Saiyajin God ganhou do Jill. E agora o Jill Brando está eliminado. Em sua primeira luta, o Goku se tornou o personagem que mais tem território dos animes. Olha como ficou o mapa do modo dominação. Antes de tudo, eu quero olhar também o seu like. Então se você ainda não deixou o like e se inscreveu aqui no canal, deixa seu like agora e inscreva-se aí que desse jeito vai estar me ajudando bastante. Bom, eu não sei quem vai vencer, mas resta Goku, Asta e Saitama. E a roleta vai decidir quem vai ser o próximo lutador. E que eu quero muito que caia o Saitama. Vai cair o Saitama, vai cair o Saitama e... Caiu o Saitama, galera! Boa! O Saitama só consegue lutar contra o Asta. Então teremos o nosso careca favorito versus o Asta. E está valendo mais uma batalha do nosso modo dominação. Que isso? Um soco! Um soco! Será que o Saitama é um homem de um soco só e vai dar só mais um soco? Não sei, mas vamos ver. Saitama indo pra cima, caiu ali na lava e não toma dano da lava. Que isso? Opa! Que isso? Asta pulou pra tomar um soco na cara! Ô, meu amigo Saitama, pega leve, meu! Pra que tanta ignorância? Infelizmente, nosso amigo Asta está eliminado. E agora todo esse território é do nosso calvo favorito. É agora, hein, rapaziada? Agora vai ter a maior luta dos animes. Goku versus Saitama. Quem será o grande vencedor? Está valendo a final do nosso modo dominação. Com o Saitama tentando sair da lava, indo pra cima do Goku. Goku não arrega, pula, é valente e é um soco. Eu vou ficar muito magoado se ele dá um soco em todas as formas do Goku, tá? Aí eu vou falar que o Odd é desbalanceado, é. Eu acho que vai dar Saitama, galera. Olha isso. Meu Deus, é um soco em tudo, cara. Mentira! Que isso? Não, não, é mentira. Não, é mentira. Não, vai ser muita mentira se o God tomar um soco, galera. Não. É, o God não toma um soco. E o God bate também. O God bate, o God bate firme. Que isso? Virou blue. Tá, agora as coisas... Nossa, que isso, Saitama. Instinto? Mentira, mentira. Galera, galera. Que tem, que tem, que tem, que tem, que tem, que tem. O Goku foi eliminado. E o grande vencedor desse modo dominação é o Saitama. Mas eu vou mandar bem a real. Nunca que o Saitama ia derrotar o Goku com apenas um golpe na Fórmula 3 Instinto. Então eu acho que o criador desse modo é muito fanboy do Saitama. Muito fanboy do Saitama. Bom, vocês que estão assistindo, quem vocês acham que ganharia a luta? Saitama ou Goku? Eu quero ver a treta aí nos comentários. Eu acho que o Goku, tá bom? Essa é a minha opinião. Só a minha opinião, tá? Mas eu gosto muito do Saitama também. Mas eu quero ver polêmica, polêmica. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.